Gente, o que que eu falo pra vocês? Vamos dar uma dica rápida hoje, tá? Pra falar de três produtos, né? Que é muito fácil de usar e condiciona seu cabelo, gente. Como eu falo pra vocês, eu adoro fazer condicionar no chuveiro. Na hora que eu tô tomando meu banho. Então, eu falo pra vocês, são uns produtos, assim, que condiciona na hora seu cabelo, tá? Ó, cabelo com luz, vocês sabem que é trabalhoso. É um cabelo que dá um pouco mais de trabalho, ó, tá? Então, sempre que vai fazer assim no chuveiro, gente, eu indico produtos bons, tá? Ó, produto que condiciona bem o fio, tá bom? O que que eu falo pra vocês? Ó, eu vou mostrar aqui os produtos pra vocês, ó. Três produtos, tá? Ó, esse aqui, ó, gente. Vocês estão vendo? Lavei o cabelo com esse. Tutano da Haskell. Por que tutano, gente? Porque ele nutre na hora que tá lavando o seu cabelo. Seu cabelo tá com luz, seu cabelo tá precisando de um tratamento, assim, de choque, que seja rápido, que você vê o condicionamento do seu cabelo, então você faz essa maravilha aqui, tá? Ó, gente. É um produto que eu falo pra vocês. Vale muito a pena, tá? Ó. É um produto que vale a pena ter. É um produto 300ml que dura muito. Um shampoo bem grosso, tá? Aproveita a Black Friday e agora compra da Haskell, que é maravilhoso. Vocês não vão se revender. Esse aqui, ó, que eu falo pra vocês é de tutano, tá? Que eu amo, sou apaixonada. Aí, o segundo que eu falo pra vocês, que compra até na farmácia, tá? Olha só. Esse aqui, gente, você compra, que você faz o seu cabelo no chuveiro, que eu fiz o meu cabelo hoje no chuveiro, tá? Que eu gosto de fazer essas receitinhas aí, que eu falo pra vocês, condicionar no chuveiro. Então, ó, a hidratação ficou bem gostosa, tá, gente? Do meu cabelo hoje ficou bem macio mesmo, tá? Então, eu não fiz nada de misturinha hoje. Eu só usei esse aqui, ó, de um minuto no chuveiro da Neutrox, tá? Bem baratinho, compra em farmácia, compra em supermercado, tá? É bem baratinho mesmo. E eu adoro esse aqui, gente. Eu faço votos que vocês usem esse aqui, porque eu acho o máximo, um produto barato que eu acho o máximo, que é esse da Neutrox, tá? E tem o grande também, que eu sou a favor de comprar o grande, gente, porque eu acho maravilhoso também, tá? Ó, então, o segundo é esse aqui. Gente, e o terceiro, que eu falo pra vocês, esse aqui, ó, é o olhinho da Vela, que eu finalizei o meu cabelo, tá? Então, vale super a pena, aproveita mesmo a Black Friday que tem, tá? Ele é um olho bem levinho, que condiciona bem o cabelo também. Você pode fazer a sua escova e finalizar com esse olhinho maravilhoso, tá? Eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem bem, ó. Esse é o da Vela, tá? Ó, bem maravilhoso, bem potente também, tá, gente? Ó, então, aproveita que eles... Bastante loja vai fazer promoção, beleza na web, é... Mesmo Magazine Luiza, Zatine, é... O que que eu falo pra vocês mais? Tem... Americanas, né? .com. Então, aproveita pra adquirir esses produtos, tá? A raça que eu também tenho lá, tá bom, gente? Então, essa é a minha dica que eu deixo hoje pra vocês. Condicionar o cabelo no chuveiro, que eu adoro, tá? O cabelo ficou, no máximo, gente, ficou bem macio, olha, como vocês podem ver, bem levinho, tá? E, às vezes, você não tá com pressa, tá? Precisando se arrumar pra ir trabalhar, pra fazer suas coisas, sair. Então, você faz tudo no chuveiro. Então, um shampoo de qualidade é muito importante, tá bom? E também essa mascarazinha, gente. Custa bem baratinho e é maravilhoso. Sou apaixonada por ela, o perfume incrível, tá? Então, esses meus três produtos que eu diquei hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? É... E curtam meus vídeos aí. Quem não for inscrito, se inscreve, tá? Que eu volto com mais coisa top, maravilhosa. Venho indicando coisas maravilhosas aí pra vocês, pra vocês conhecerem, né? E falar se é bom ou não. Eu tô falando só de coisa boa. Por enquanto, quando eu falar que um produto é ruim, eu ainda não falei de uns produtos que eu comprei aí, que eu não gostei. E falo pra vocês também não comprarem, tá? Então, esse aqui eu indico, super indico pra vocês. Que é um dos produtos maravilhosos, tá? Que vale a pena ter. No box do banheiro. Tá bom? Essa é a minha dica que eu deixo pra vocês. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva aí no nosso canal, tá bom, gente? Que eu volto, ó. Falando de mais coisa top, maravilhosa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas receitinhas de hoje, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.